e aí pessoal tudo bem com vocês o vídeo de hoje aí só mostrar vocês aqui a conclusão aqui da lavanderia esse serviço aqui pessoal pegou dois sacos de cimentos dois sacos e meio pessoal aqui ó com a base de tijolos já tinha feito a base de tijolos resolvi fazer o finalzinho ali depois o meu pedreiro vai completar e aqui hoje pessoal estou aqui fazendo essa parte aqui é do fogão de lenha aqui eu fiz um pouco mais reto vocês entendam isso aí aqui vai ficar uma pequena queda para cá do fogão de lenha água que tem um chuveirozinho aqui ó vou botar um chuveiro aqui enquanto não comprei ainda que ela vai vir para cá ó e vamos deixar um pouquinho mais alto para ela vir e aqui ela ir para ali ó e aqui ela desce tá descida aí pessoal bem descidozinho aí ó bem descido certo então pessoal vejo na internet aí algumas pessoas falando em 65 aqui pessoal deixei o fogão é com apenas 60 centímetros eu vou mostrar aqui deixa eu puxar aqui a trena deixa eu travar ela aqui travada em 60 né vamos lá pessoal a base aqui ó 61 centímetros 62 quase né pessoal olha aí ó 61 centímetros tá bom 61 porque aqui ó deu 61 ali certo 61 centímetros de altura a laje do fogão de lenha então qual altura que eu posso fazer é a altura final da laje do fogão de lenha 60 centímetros 61 62 aí vai de seu gosto tá pessoal vamos lá para essa parte da laje ó eu vejo pessoas aí errando ó não façam com menos de 12 centímetros de altura olha isso aí pessoal olha essa altura aí ó aqui é ferro 3 oitavo positivo e negativo 5 16 mas ainda coloquei 2 positivo é 3 oitavo aqui pessoal ó veja bem aí ó aí essa parte só por dentro agora só vou tirar daqui a 10 dias por isso que eu não fiz nada no fogão de lenha ainda pessoal porque como é que eu vou fazer esse spawn no meio aqui então daqui a 15 dias para a gente voltar novamente para fazer o fogão de lenha vou trazer mais 200 200 tijolos e possivelmente né pessoal eu vou colocar aqui pessoal uma camada aqui de tijolo refratário todinha aqui em cima completo aquele tijolo vai custar 1 real e 40 centavos olha eu tô sentado aqui pessoal estou sentado aqui tá um pouquinho quente por isso que eu vou colocar um tijolo deitado geral certo do tijolo refratário ok vou trazer mais dois sacos de areia refratário vou colocar 4 5 quilos de açúcar e aqui é o seguinte aqui a gente tem que colocar uma mesinha de repente ali ali vai ser aqui vai ser descendo e ali mais ou menos nivelado ali pessoal vou colocar uma mesinha comer uma carne né para não estar bagunçando na cozinha então espero que vocês tenham gostado Deus abençoe e aqui essa parte aqui para fazer o piso todinho igual esse daqui ó meu pedeiro vai fazer então Deus abençoe pessoal todos vocês veja aí como ficou aí não tirei ainda a parte o né pessoal a parte de baixo ainda né o escoramento daqui a 15 dias eu tiro será que a ignorância é minha mas eu não vou precisar fazer hoje daqui a 15 dias eu tiro um abraço para todos vocês pessoal Deus abençoe tchau tchau Deus ilumine tchau tchau